Pode pôr a foto dos dois aqui, por gentileza, Edu. A família da estudante de psicologia, Juliana Ramos dos Santos, de 21 anos, quer pistas que levem até o paradeiro de Rodrigo da Silva Trindade, esse rapaz de 27 anos. Ele era namorado de Juliana e o principal suspeito de acabar com a vida da universitária. O crime aconteceu na casa onde os dois moravam, aqui em Osasco, na Grande São Paulo. Acompanhe comigo. Uma jovem bonita, estudiosa e cheia de sonhos. Baiana, do interior do estado, Juliana Ramos dos Santos, tinha muitos amigos e era mais conhecida simplesmente por Júlia. Aos 21 anos, chegou a cursar parte da faculdade de psicologia em Salvador, na esperança de conseguir um bom emprego e um bom salário. Nas fotos, Júlia aparecia sempre muito sorridente. Um dos momentos mais especiais foi quando passou no vestibular e começou a estudar psicologia. Júlia foi fotografada muitas vezes, principalmente, cheia de tintas pelo corpo. Uma brincadeira das amigas. Sonhos que foram interrompidos no meio do caminho por causa do sentimento de posse do ex-namorado, Rodrigo da Silva Trindade. A gente quer justiça, que foi uma morte muito feia. Uma coisa daquela, só um monstro para fazer. Uma coisa daquela. Eu achei que eu nunca ia ver uma cena, tipo assim, no local que a gente foi pegar os pertences e eu vi. Eu estou em choque. Júlia foi brutalmente assassinada depois que Rodrigo teve mais um ataque doentio de ciúme. Ou seja, não deu certo para ela aqui? Não, não deu certo para ela. Ela sempre pedia para mim buscar ela. Você chegou a falar com ela quantas vezes antes? A gente falava todos os dias. Falei com ela no dia 9, dia 10, ela foi assassinada. Júlia tinha planejado conseguir um emprego rápido em São Paulo. A família acredita que ela foi atraída pelo ex-namorado, que teria prometido ajudar. Mas, em vez disso, matou a estudante. Vizinhos contaram para a polícia e também para os parentes da Júlia, que estão aqui em São Paulo, que durante a noite, ela e o namorado chegaram a discutir. Por volta de 6 horas da manhã, ela chegou a brigar com o namorado. Ele sempre foi muito ciumento. Por volta de 6 e meia da manhã, o dono da casa disse que Júlia chegou a pedir socorro. Só que, pouco depois, tudo ficou em silêncio dentro da residência. Ele, então, foi dormir, achando que os dois tinham se entendido. Só que, por volta de 7 horas da manhã, ele levantou e viu que ninguém mais falava nada. A família da Júlia, que mora na Bahia, chegou a tentar fazer contato com ela diversas vezes. Como não conseguia contato, começou a ficar preocupada. Os parentes, então, ligaram para o tio, que mora aqui em São Paulo. Foi quando, por volta de meio-dia, 6 horas depois do assassinato, é que o namorado de Júlia ligou para o irmão informando o que tinha feito. Disse que tinha matado a namorada durante a discussão. Chegou a mandar um áudio para o irmão. Esse irmão, então, do namorado de Júlia, ligou para os parentes dela informando o que tinha acontecido. A polícia foi até a residência e, com a ajuda do filho, do dono da casa, de onde a Júlia morava, invadiram a residência e encontraram o corpo dela. Antes de ser morta por Rodrigo, Júlia conversou com uma amiga e mandou uma mensagem dizendo que estava em pânico por conta das agressões. Disse também que estava chorando, que queria estar em casa com a família e que não conseguia dormir. A conversa aconteceu antes das 5 da madrugada. Pouco depois, ela foi morta com várias facadas. O corpo foi encontrado enrolado no lençol e com a boca amarrada. A casa, que tem apenas dois cômodos, um quarto e a cozinha, ficou toda revirada. O irmão de Rodrigo foi o primeiro a saber do crime. Em um áudio, ele pediu perdão pelo assassinato cometido por Rodrigo. Gente, eu estou sem chão, gente. Eu estou pedindo a Deus um chão para tudo o que possa ter acontecido. A primeira pessoa que soube do ocorrido foi eu. E eu só tenho a pedir perdão à família dela, mano. Eu vou tentar falar agora então com o Sandro, que é o dono da casa onde a Júlia estava morando com o namorado. Vamos ver se ele atende a gente para poder explicar para a gente o que foi que ele ouviu quando a Júlia estava brigando com o namorado durante a madrugada e durante a manhã. Vamos ver se ele atende a gente. Alô. Oi, bom dia. Bom dia. É Sandro? Sim. O Sandro é Aguiar, do Cidade Alerta, da Record TV. Tudo bem? Olha, como vai. Tudo bem, né? A gente está fazendo a reportagem sobre o assassinato da Júlia, né? Que morava aí numa casa sua com o namorado. A gente ficou sabendo que você chegou a ouvir, né? Algum barulho durante a madrugada. Ela teria brigado com o namorado. Foi isso? Desculpa, não quero falar nada. Mas por que, Sandro, que o senhor não quer falar sobre isso? Porque é uma coisa ruim. Quanto menos falar, melhor. Mas ela chegou a pedir socorro? O senhor pode falar para a gente se ela pediu socorro? Quanto tempo que ela estava morando aí? Eu não quero falar nada. Nem se ela já tinha brigado com ele antes? Não, não tinham brigado, não. Apesar dele ter falado com os parentes que teria ouvido uma briga, teria acontecido uma discussão, ele disse aqui agora que o casal não vinha brigando. Fica então aí essa pergunta para a família. Será que a Júlia já havia sido agredida pelo namorado nesses dois meses que ela estava morando em São Paulo? Ou se foi a única vez que ela foi agredida pelo namorado e a briga de repente terminou de forma trágica? Gi Orlando era o tio querido na capital paulista. Júlia conversava com ele todos os dias por um aplicativo de celular. No início, ela se mostrava uma pessoa feliz, empolgada por estar em São Paulo. Mas com o passar dos dias, a animação foi desaparecendo e Júlia já não queria mais ficar longe dos pais. E o que ela falava com você nessa situação? A gente estava conversando normal. Nesse ponto, ela iria voltar agora dia 12, só que foi cancelada a passagem por conta dessa Covid aí. E aí nesse período ela ficaria na sua casa? Ela ficaria na minha casa até ela retornar para a Bahia. O problema é que por conta do histórico de agressividade de Rodrigo no passado, tudo indica que Júlia sofria calada. Não queria envolver o tio nos desentendimentos dela com o ex-companheiro. Mas a decisão foi fatal para o fim trágico. A gente espera que justiça, né? Que seja resolvido de uma forma que ele se entrega. Seria a maior parte que ele fazia agora, porque o que ele fez não tem mais volta. O tio de Júlia ainda está muito abalado por não ter conseguido salvar a sobrinha. Por isso, em um determinado momento, a entrevista precisou ser interrompida e Giorlando recebeu um copo d'água para se acalmar. Como tinha pouco tempo que a Júlia estava em São Paulo, vivendo com o namorado, ela ainda não tinha muitos pertences. O que ela conseguiu trazer está dentro dessa mala aqui, que os tios buscaram na casa onde ela estava vivendo e vão levar de volta para a Bahia, para a casa dos pais. Aqui dentro dessa mala tem algumas peças de roupa, calçados, olha só o tênis dela. Aqui tem uma pasta com alguns documentos, alguns produtos pessoais, medicamentos. Aqui também tem uma bolsinha com maquiagem. São pertences pessoais, coisas que ela costumava usar no dia a dia e que ela trouxe de imediato lá da Bahia, aqui para São Paulo. Aqui em cima da mesa, o caderno com o nome Juju. Olha só. É o caderno que ela usava quando estava fazendo faculdade de psicologia e que ela usava aqui também em São Paulo, porque ela já estava relembrando alguns materiais escolares, porque ela sonhava em voltar para a faculdade para ajudar os pais, para ajudar a família. Detalhe interessante que a gente encontrou dentro do caderno foi justamente o cartão de vacinação da Júlia. Olha só, o cartão completinho, todo carimbado, tudo certinho. Isso mostra que ela era muito organizada. Estão aqui as matérias, as disciplinas, todas separadas. Letra muito bonita, perfeita. Esse material foi todo recolhido já pelos tios e tudo que era dela, que estava aqui na casa, está nessa mala, no caderno, e vai levar de volta agora para a Bahia, justamente para entregar para os pais dela. Como toda jovem que pensa na família, Júlia não era diferente. Queria mesmo, era ajudar os pais. Uma menina sonhadora, que queria estudar, trabalhar. Queria trabalhar para quê? Para ajudar os pais, né? Porque lá onde a gente mora é uma cidade pequena, pessoas humildes, difíceis de trabalho. Então, ela viu a oportunidade de vir para São Paulo para poder estudar, trabalhar e realizar os sonhos dela. É isso que eu vejo nela. Uma maneira de auxiliar a família, que havia ficado na Bahia, era o financeiro. Júlia queria se formar logo. Dessa forma, ela poderia trabalhar e ter um bom salário. Recebi um pagamento, mandar uma quantia em espécie para ajudar os pais. Josi garante que a sobrinha estava com medo e já havia decidido. Não queria mais ficar perto de Rodrigo. Ela não queria ficar mais lá e pedia para ele buscar ela. Então, ele estava vendo o dia certo para ir buscar ela, né? Mandou, inclusive, fotos de cartão para ela comprar a passagem, para buscar ela, para mandar ela de volta para a Bahia. A família da Júlia mora no interior da Bahia, numa cidade chamada Piritiba. População de mais ou menos 24 mil pessoas. A cidade fica a cerca de 300 quilômetros da capital Salvador. Eu vou tentar falar com o pai e com o irmão dela, que estão lá no interior da Bahia, por meio de um aplicativo de telefone celular. Vamos conversar com eles para saber um pouquinho mais sobre a história da Júlia, por que ela veio para São Paulo realmente e por que ela estava morando com um ex-namorado, que sempre foi muito agressivo quando eles estavam namorando lá, dois, três anos atrás. Vamos ver se eles atendem. Eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho sobre a Júlia, sobre a filha do senhor, por que ela veio para São Paulo, se ela conversou com o senhor, como é que ela era, uma boa filha. Minha filha era a melhor filha do mundo. Seu Luiz contou também que foi contra a filha morar com o ex-namorado, tão longe de casa. Mas acabou aceitando a decisão dela porque acreditava que Rodrigo havia mudado. Minha mãe não ia imaginar que ele ia fazer isso mesmo aqui. Ela acreditou nele. Ele e o tio, ela. Júlia e Rodrigo haviam terminado o namoro há dois anos e Seu Luiz contou como o ex-namorado a fez mudar de ideia e de estado. Aí, no ano passado, no mês de março, mais ou menos, o cachorrinho de minha menina morreu, ela já estava em Salvador fazendo a faculdade. Ele conseguiu o contato dela e começou a entrar em contato com ela. E ele, no ouvido dela, se mandou ela para ir para lá, que o emprego era fácil, trabalhava no mercado, tinha amizade com a patrô. E aí resolveu ir, saiu daqui no dia 14 de fevereiro. E o Uri, irmão de Júlia, também conversou conosco. E disse que ela havia se mudado para São Paulo porque Rodrigo prometeu ajudá-la e que ela não estava namorando com ele novamente. Eu só queria nos dar para ficar por um tempinho. Ele prometeu que era a certeza do trabalho. Ela ia chegar aí, eu ia chegar trabalhando. Sabe que ele tinha intimidade com a patroa, mas era tudo mentira. Josélia também é da Bahia, mas mora na capital paulista. E ficou em choque ao saber que a sobrinha havia sido brutalmente assassinada horas antes de ir para a casa dela. A Júlia morreu de uma forma trágica e queremos que pegue o assassino, que não fique impune. Pelo amor de Deus, todas as mulheres que sofrem dentro de casa com seus maridos, entrega, peça ajuda, não fique sofrendo calada.